Um guarda civil foi flagrado agredindo um rapaz durante homenagem a uma vítima de acidente. Amigos e familiares se reuniram, mas o guarda, que é vizinho, ficou irritado e partiu para cima de um dos participantes. Amigos e familiares estavam reunidos para um momento de despedida a um jovem que morreu depois de um acidente de moto. Logo após a oração, tem início a confusão. O guarda municipal bate boca com algumas pessoas que estão na rua. Nervoso e com a arma em uma das mãos, ele exige que o trânsito seja liberado. Em seguida, ele vai em direção a um rapaz que estava do outro lado. Discute com o jovem e dá um tapa no rosto dele. Ele vai para cima do rapaz e continua a discussão. Guilherme foi quem levou o tapa e diz que o guarda estava agressivo e ficou o tempo todo armado. Todo momento ele estava com a arma destravada, o dedo no gatilho, várias pessoas passando, ele mandando a gente sumir. Batendo, todo mundo estava passando, só que infelizmente ele bateu no meu rosto. As pessoas viram, filmaram, entendeu? Porque seria difícil eu provar para vocês isso aqui agora. Ele bateu no outro colega meu, infelizmente não mostra ele batendo, mas o menino está machucado lá. Segundo Guilherme, o guarda municipal mora na mesma rua onde estava acontecendo a homenagem. Ele acredita que o homem teria ficado nervoso com o barulho e com a carreata. Ele queria que a gente sumisse de lá, assim, como se fosse mágica, mas não teria como. Aí ele me bateu, eu desci da moto e fui falar com ele que ele não precisava de fazer isso e ele me reagiu daquela forma que vocês viram. Ele conta que o guarda não estava afardado e que só colocou a roupa de trabalho quando foi para a rua tentar encerrar a homenagem. O estado do profissional assustou quem estava por perto. Você sentiu ele alterado? Senti, nossa, está doido. Ele estava furioso com alguma coisa, ele estava bravo não. Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte informou que vai analisar as imagens. Mas já adiantou que no dia da ocorrência não foi feito nenhum registro solicitando a presença da guarda no local onde acontecia a homenagem. A nota diz ainda que o uso da força só é permitido em casos em que a segurança da população está em risco. Eu quero só uma justiça mesmo, entendeu? Que igual ele falou, que eu poderia descontar o tapa, mas nem assim que a gente aprende as coisas.